E agora ela vai Passa ele para dentro aqui Vai voltar para dentro do oco E a gente vai registrar tudo Para mostrar para vocês tudo com exclusividade Beleza? Observe que ela está tendo facilidade para voltar para dentro do oco Enquanto ela estiver aqui fora A gente vai mostrando para vocês Tudo com exclusividade, beleza? Olha que imagem espetacular Olá galera que curta os vídeos de Arondo Bauer É o Rei das Serpentes Pessoal, veja só Hoje eu estou vindo aqui Para a gente informar para vocês Sobre os nossos vídeos que estão sendo postados Lá no Youtube Estamos com quase 3 milhões de seguidores E os vídeos estão com alcance muito baixo Esse sonho de um morcego Que se alimenta de inseto E ele está capturado ou por uma coruja de oco Ou por alguma serpente E eu tenho certeza Que deve ser nas frestas das pedras Ô Juninho Vamos tentar mostrar de perto Que está aí Vem aqui Vou tentar mostrar de perto Eu tenho para mim Que ele vai estar aqui Ele vai estar para cima Ele vai estar para cima Ele vai estar para cima Na frente da terra A saída desse oco Em cima desse anjico Mesmo no meio da gaela Ô Juninho Não faz movimento nenhum Não faz movimento nenhum Qualquer movimento Ela vai soltar Se ela perceber a nossa presa Ela vai soltar Esse morcego E eu vou ver se eu registro Para a gente mostrar Nas nossas redes sociais De preferência Nas nossas páginas Do Facebook Onde está aí As aventuras do rei das serpentes E a nossa Página do rei das serpentes Oficial Ó Uma filodrins na teléria Uma corredeira Corre campo Acabou de capturar Um morcego Na saída do oco Desse pé de anjico O que é que eu vou fazer Eu vou até lá Eu vou filmar de perto Ô Juninho Tu tinha como subir Para ficar naquelas galas De cima Para tu filmar de cima Para baixo ou não Eu subo nada Para essa peste me morder Morde não Ela está com a boca culpada Estou fora Então deixa eu mesmo Eu vou me aproximar Até melhor Para não ter Para a gente não ter Um movimento Para a gente não ter Um movimento grande E ela ver Espera aí Deixa eu levar Uma galha de árvores Na frente Porque como se trata De uma filodrins na teléria Uma corredeira Corre campo Se eu for me aproximar Lá do oco Quando ela está Com o morcego pegado O que é que vai acontecer Se eu não tiver As folhas na frente Ela vai simplesmente Soltar Esse morcego Porque ela vai perceber A presença Desse gigante Muito próximo Então eu vou levar As folhas E com as folhas Eu vou conseguir Eu vou conseguir Me aproximar E vou filmar Todo o processo Aí dela se alimentando De um morcego Um grande comedor De insetos Daqui da região Olha Ela está com ele pegado Aqui Deixa eu subir Junho Vai ficar daí Não se aproxima não Pode ficar filmando aí Eu vou subir Para a gente filmar Do lado de cima Deixa eu deixar Esse outro aqui Eu vou precisar De ele Pela aqui Deixa a sandália Aqui que eu vou subir Não pode fazer movimento Movimento pesado No final Ela vai saltar Ó pessoal Aqui eu posso Aqui eu posso conversar Eu posso cantar Eu posso dar grito Aqui de todo jeito Agora o que eu não posso É Fazer movimento Para que ela perceba Que essa montanha de carne Está muito próxima Subi aqui No pé de Angico Para mostrar para vocês Uma fila Outrinhas na terreira Uma corredeira Corre campo Capturou um morcego Aqui ó Eu estou fazendo Uma filmagem Aqui bacana A corredeira pessoal É uma serpente De uma visão Muito boa Durante o dia Então Se eu aparecer Para ela aqui Com certeza Ela vai soltar Essa presa Senão ela vai Para dentro do oco E a gente não vai Conseguir fazer Uma filmagem bacana O local aqui Não é fácil Eu estou a uma altura De mais de 10 metros De altura Do solo para cá Porque eu subi Na árvore Para poder filmar De cima Se você tem Alguma dúvida Sobre as filas Eu diria Na terra É a corredeira Corre campo A ação Dessa daqui Hoje é abatendo Um morcego Aqui na rocinha Do rei das serpentes O morcego Está agarrado Na casca Do anjico Para não Para não descer De boca Adentro aí Mas não tem jeito não Ele vai descer Porque a corredeira Está agarradinha Com ele ali Sei que você Que está assistindo Esse vídeo aí Você vai estar pensando Poxa rei O morceguinho Agonizando Você deveria ter Salvado o morcego Não é assim Mas não pessoal Aí você tem que entender O seguinte Para se manter viva Ela precisa se alimentar E esse morcego Ele é o alimento Dessa corredeira Essa cobra Se alimenta De um monte de animais De pequeno porte Eu acredito Que não vai ter Aí no Google Uma cena dessa Registrada Na própria natureza Que nem estamos Mostrando aqui Nossas matérias São exclusivas Por quê? Porque Usando Das nossas experiências Para ficar Em busca Desses conteúdos Aqui na própria natureza O nosso trabalho O trabalho Da equipe Rei das serpentes É registrar E mostrar O que acontece Na própria natureza Não é intervir Não é capturar Não é maltratar E não é tomar Os alimentos Daquele animal Que está fazendo A busca Pelo seu alimento Para aquele escrito Que Vão estar comentando Aí no vídeo Cara Você vê o morceguinho Agonizando Você deveria ter tomado Não ter deixado a cobra Se alimentar dele Olha Depois da corredeira Pegar dessa posição Aí não tem mais jeito Para o morcego Ele vai morrer Ele vai morrer De certeza Por quê? Porque A filodrias Na terrelha Ela tem uma peçonha Super potente E essa peçonha Já foi inoculada Se você encontra Uma cena dessa Daí Você diz Não Eu vou soltar O pequeno pássaro Eu vou soltar O lagarto Eu vou soltar O anfíbio Que a corredeira Está se alimentando Não faça isso não Porque no momento Que você tomar O alimento Da corredeira Ela já inoculou A sua peçonha E esse animal Vai morrer De certeza O certo É você deixar Ela se alimentar Aí ela está Cumprindo com o papel Dela na natureza Se você tiver Os conhecimentos Do rei das serpentes O que você vai fazer? Você vai fazer Um vídeo Que nem a gente Está fazendo aqui Mostrando para vocês Como é Que isso acontece Em plena natureza Beleza? Aí pessoal Sei que você está pensando Ô rei Como é que você está Tão pertinho Da corredeira Se alimentando E você está falando aí Bem pertinho dela E ela não se espanta Pessoal A cobra Ela não tem ouvido A corredeira Ela tem uma visão Muito boa Então ela percebeu A minha presença Ela capturou Esse mocego E para mim Me aproximar dela Aqui eu tive que fazer O seguinte Eu peguei um galho De árvore E botei na minha frente Para ela identificar Primeiro as folhas Que é o que ela Está acostumada Se balançando Próxima ela É as folhas E aí eu aproveitei Para me aproximar Agora retirar as folhas E estou usando a câmera Para a gente pegar As melhores imagens E mostrar aí Para o nosso público Aí nas redes sociais E aí Tchau, tchau. Aqui se for um cara que não tem a experiência, que não tem o conhecimento da corredeira, ele ia se aproximar do animal sem levar nada na frente e assim a corredeira acabava soltando a presa e ia tentar fugir do predador, que é o ser humano. Para a corredeira, nós seres humanos somos predadores, então ela ia abandonar o alimento, ia fugir aí, o morcego ia morrer em vão, por ter a presença da toxina. Pessoal, pode observar que o morcego já silenciou, já calou, ou seja, o efeito da toxina já comprometeu o seu organismo. Em um dos seus dedos, ele tem a garra bem forte, ele está ali agarrado na casca da árvore e isso vai dificultar um pouco a corredeira engolir porque a asa dele é longa e ela tem essas membranas que causam uma grande dificuldade para a corredeira conseguir engolir por completo. Mas, com certeza, ela vai passar ele para dentro de boa. Eu tenho certeza disso porque aqui, na fazenda, a gente encontra esses registros no dia a dia. Isso é normal para a equipe Rei das Serpentes registrar. E a gente passa dessa forma para vocês, beleza? Hoje o dia está quente para caramba. Além da carreira, ainda tive que subir a uma altura de mais de 10 metros. É onde eu estou fazendo o registro em cima da árvore. E isso acabou deixando Rei das Serpentes um pouco ofegante. O que é normal, né? O importante é a gente pegar o registro aqui com exclusividade para a gente mostrar, para a nossa equipe mostrar aí nas nossas redes sociais, tudo com exclusividade. Quando uma corredeira, quando ela tem essa preferência por morcego, você pode ter certeza que 90% dos seus alimentos aqui nessa região é esses morcegos. Porque os morcegos vivem por dentro do oco dessas árvores, aqui no sertão pernambucano, na caatinga do sertão pernambucano. E aí as corredeiras, depois que elas aprendem a caçar dessa forma, elas não perdem um não. Se alimentam basicamente de morcego nessa região, porque tem bastante. E aí ela já sabe que durante o dia o morcego não tem muita ação não. A visão dele é muito curta durante o dia. Já o da corredeira, a visão é perfeita. A corredeira sente a presença da urina, dos morcegos e também as fezes que ele fez aí dentro do oco da árvore. Então a corredeira já vem certa sabendo que aqui vai ter morcego durante o dia e eles não vão fugir da cobra. E a cobra tem uma grande facilidade para capturar eles. É assim que o rei das serpentes entende. É assim que o rei das serpentes passa para o nosso público. Beleza? Eu estou aqui fazendo essa matéria em cima da árvore. A nossa equipe estava focada aqui em busca de conteúdo para as nossas redes sociais. O meu câmera, Juninho, não quis arriscar subir na árvore não. Onde ele está ali, ó. Olha lá, esse aí é o Juninho e o meu câmera. Mostra a nossa picape lá dentro da roça, ó. A nossa picape está lá dentro da nossa rocinha. Essa área aqui é a área que pertence à equipe rei das serpentes, ó. E ao escutar aqui o desespero, os gritos do morceguinho, uma filodrias na terere. Estava aqui capturando ele em cima de uma árvore. Isso é um pé de anjico, ó. Deixa eu subir aí para mostrar para vocês, ó. Aí é a copa do anjico. Esse anjico tem uma altura de 15 a 16 metros de altura. É uma árvore centenária, não é isso? Ou seja, uma árvore que tem mais de 100 anos. Dando abrigo aqui aos morcegos. E assim a corredeira acaba de capturar. E ele serviu hoje de almoço. Já que passamos aí do meio-dia, né? Já que estamos aqui dentro das 14 horas. De vez em quando você escuta aí o canto dos corrupiões. Chofreu, sofrer, né? A gente apresentamos um documentário aí esses dias. E a galera gostou bastante sobre essa ave. É uma das aves mais lindas aqui do sertão pernambucano. Do nordeste e também do Brasil, né? Olha, pessoal. O morcego já morreu. Ele está morto, viu? Devido a ela ter forçado, ele ficou com suas unhas cravadas na casca da árvore. E aí ele está com as asas grudadas na casca da árvore. Ele já está morto. Ele está sem movimento nenhum. Agora a corredeira vai. Passa ele para dentro com a maior facilidade. Vai voltar aí para esse ouro. E vai esperar pelo processo de gestão, né? O que vai demorar aí uns 8 a 10 dias. E ela fez aí um alimento maravilhoso. Ela cumprindo com o seu papel na natureza. E o rei das serpentes filmando para mostrar para a nossa equipe como é que as coisas acontecem em plena natureza. Não é isso? O que é cansativo é. Na posição que eu estou aqui, eu já estou com o corpo cheio de cãibra. Devido a dificuldade que eu estou tendo. Ela está forçando para caramba. Para tentar retirar as asas dele que estão grudadas. Na casca do pau. Ela já forçou para caramba para tentar tirar. Ela já forçou para caramba. Ela já forçou para caramba. Amém. 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 Aí, pessoal. Ela subiu para poder soltar a asa dele. Ela deu uma subida aqui. Sai um pouco do oco. Para poder soltar a asa dele. Assim ela engole mais fácil. Ela está de olho em mim. Esse bacana está tão pertinho aqui de mim. Aqui você está assistindo Arodubau é o rei das serpentes Mostrando para você uma filodrias na terra É uma corredeira corre-campo Passando aí um morcego para dentro Ela acabou de pegar aqui no oco De um pé de árvore conhecido por anjico Aqui na nossa região Beleza Ela sente que ele está enganchado e ela sai um pouco Para tentar levantar Se fosse um leigo aqui nessa matéria Ele já tinha pegado aqui um pedaço de madeira E tinha matado A pobre corredeira corre-campo Achando que tinha feito a coisa certa Não é assim? Na maioria das vezes é assim O leigo mata Achando que está fazendo a coisa certa Aí perde fazer um registro exclusivo Que nem a equipe rei das serpentes Está mostrando aqui para vocês Com exclusividade A corredeira corre-campo A cobra que come cascavés e jararaca E é imune Essa cobra pode abater filhotes de cascavés E também jararacas Daqui da seca do Nordeste Ela é imune 100% Temos esses vídeos aí Já produzimos vários conteúdos Trabalhados nessa área Apresentados aí para o público Que curta os vídeos do rei das serpentes Ó pessoal, ela soltou Ela conseguiu tirar As asas do morcego Que estava grudado na casca da árvore E agora Ela vai Passa ele para dentro aqui E vai voltar para dentro do oco E a gente vai registrar tudo Para mostrar para vocês Tudo com exclusividade Beleza? Observe que ela está tendo facilidade Para voltar para dentro do oco Enquanto ela estiver aqui fora A gente vai mostrando para vocês Tudo com exclusividade Beleza? Olha que imagem espetacular Esse morcego aqui não é aquele morcego Que é matófago não Não é o que se alimenta de sangue não Esse daqui é maior Ele se alimenta de insetos E ele também tem sua função A cumprir com um papel na natureza Ele está servindo de alimento Para corredirar agora Mas quantas muriçocas Quantas pernilongas Esse morcego não devorou aqui E as grandes construtoras de ninho Participando também Esse é o canto das Das lindas casacas de couro As grandes construtoras de ninho Dando esse brilho aqui no nosso vídeo Com esse canto maravilhoso É isso Mesmo durante o dia Eu vou ter que usar Nossa luz de LED Para poder Usar a luz da nossa câmera Para poder pegar uma imagem melhor Já que ela está voltando Para dentro do oco E eu acredito que ela vai Ela vai sumir daqui a pouquinho Porque Agora a gente consegue ver o juninho Lá embaixo O juninho está a uma distância De 5 a 6 metros Lá embaixo Em cima de uma rocha É a corredeira terminando De se alimentar aqui E o juninho, meu câmera Sentadinho na sombra da árvore Para você ver que a árvore Não é muito fininha não O juninho está na sombra da árvore lá E eu aqui em cima Filmando de cima para baixo Porque Consegui subir Ao perceber que a fila Rodrigues na terra Ele tinha capturado Esse morcego De que eu preciso ir lá em cima Rapidamente Para poder fazer esse registro E o registro está sendo feito Aqui para você Que curta os nossos conteúdos Beleza? Pessoal Vamos fechar o vídeo por aqui Vamos lá Para você que está chegando agora Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Que é de grande importância Acompanhe a família Rei das Serpentes Aí nas redes sociais Estamos presentes aí No Kawaii Rei das Serpentes Off Nos acompanhe também Nas páginas do Facebook Aventuras do Rei das Serpentes E também Rei das Serpentes Oficial Essas são as páginas Do Rei das Serpentes Essas que publicamos aí Conteúdos com exclusividade Inclusive esse daqui Vai estar presente lá também E no Youtube Canal Rei das Serpentes O mais conhecido Apesar que está um pouco apagado Mas é isso E a gente está aí Para fazer isso Estamos concluindo aqui Olha o tamanho da unha Que o morcego tem No dedo de apoio A qual ele estava Usando para segurar Na casca da árvore Olha o tamanho das unhas As unhas é o último Que vai entrar Está informado Como se fosse as presas Da cobra Deixa eu focar bem Para eu mostrar para vocês Olha aí Dá para você entender Que é uma presa da cobra A unha do morcego Na boca da fila Odrisa na pereira Ela que está voltando Para o oco Pronto Aí Terminou de passar Para dentro Um morcego bem grande Comparando o tamanho Da cobra Deixa eu apoiar Meu joelho aqui agora No próprio oco Para que a gente Consiga mostrar Ela voltando Olha ela vai sair um pouquinho Saia para a gente Mostrar você Bem bonitinha aqui Vem Vem bem pertinho Aqui do rei Vem Chega Vem bem pertinho Aqui para o rei Mostrar você Com exclusividade Chega gatona Minha mão está quase Colada na cabeça Dela aqui Olha só para você Ter ideia Eu vou levar meu dedo Já que a gente mostrou O conteúdo completo Eu vou levar meu dedo Para você ver Bem próximo dela Para ela ver Olha Meu dedo Chegando aí Meu dedo Se aproximou Aqui Ela está lá Só observando Para dar o bote Ela está ali Bem enroladinha Lá dentro do oco Pronto Aí Terminamos o vídeo Por aqui Beleza Compartilhe os nossos Conteúdos Ajude aí A família Rei das Serpentes A levar esses conteúdos Para mais pessoas Estamos presentes Em todas as redes sociais Um forte abraço Do Aroldo Bauer O rei das Serpentes Para essa galera Que curte essa natureza Beleza O Juninho está lá embaixo Olha ele lá O Aroldo Bauer Aqui em cima E a gente termina assim Valeu Felicidade a todos E um forte abraço Do Aroldo Bauer O rei das Serpentes Do Youtube É nóis galera Valeu Aroldo Bauer Aroldo Bauer